Fala família, tudo bom? Estamos aqui com os meus dois queridos irmãos Maurício E esse mal acabado aqui Que é meu afilhado, Natan E a gente está com essa CB500X do Maurício Que ele me cedeu aqui pra fazer Esse test ride Vamos começar? Vamos lá? E é a primeira experiência Que eu vou ter numa CB500X 2019 Eu já fiz lá atrás Da CB500X 2015 Do meu querido amigo Binho Beijo Binho Binho agora está com a Vestron E agora estou tendo essa experiência Numa moto que eu sempre indico pra vocês Uma moto que eu gosto demais Que na minha opinião foi A mudança mesmo da Honda Pra uma moto mais bem acabada Uma moto de extrema qualidade E aí eu não estou falando dos anos Antigos não, dos anos de ouro da Honda Estou falando da atualidade A Honda perdeu muito qualidade nas motos E eu acho que a retomada da Honda foi com Essa família 500 Que eu gosto muito Então vamos lá Leitura de painel Leitura do painel Feita Essa moto aqui é muito pouco rodada E é uma moto que eu realmente Eu indico muito pra vocês Vamos lá E lembrando que está invertido aqui Que buzina em cima Pisca alerta embaixo Eles inverteram E aí um inscrito meu me perguntou Por que eles fizeram isso Acho que fizeram isso pra poder cobrar mais caro Simbora Vamos lá Injeção Som da injeção Não sei se tem que apertar a embreagem Mas vamos nessa Vamos tentar Não precisa apertar a embreagem Ronco bom O escapamento é original né Original Muito bom o ronco Essa moto é muito Muito, muito legal Custo benefício excelente E aí galera Como vocês já estão acostumados Aqui no canal Esses primeiros minutos Tio Chico fica calado Só sentindo a moto E vocês vão ouvindo O ronco do motor Tio Chico Essa é a parte que vocês Percebem que é bem Tem muitas ondulações E a gente vê O trabalho das suspensões Freio motor Muito bom Agora vamos às ondulações Suspensão Muito boa Copiando tudo E o Maurício Ele deixou a suspensão Soft Pra uso urbano É muito boa Muito bom dessa forma Mas a gente vai ver Na curva Nas curvas Em alta Se isso é um incômodo Nesse caso Da CB500X Ele diminuiu Ele deixou A carga Mais soft Nas suspensões Dessa moto E dá pra perceber Que ela tá flutuando Tá bem gostosa Pro uso urbano Arisca hein Arisca hein Ciclística incrível Incrível a ciclística Dessa moto Mesmo com a suspensão Soft E tá bem soft mesmo Ela tem uma ciclística Maravilhosa Ó vamos lá Melhores impressões Impossível Melhorar Do que Se essa 2020 Vier melhor Do que essa aqui Vier melhor Galera Vai faltar muito pouco Pra essa moto Chegar a um Tempo Perfeita né Mas A proximidade É uma moto excelente Sabe Nota 10 Porque essa moto Aqui Ela já é um Já é Troféu joinha Já digo pra vocês É troféu joinha Tá A posição De pilotagem Dessa moto É Excepcional Muito boa Muito confortável Você fica com Se você colocar Um riser Melhor ainda Mas O que que é o riser Ela levanta mais um pouco O guidão E ela dá Ela dá mais pra trás Ela deixa o guidão Mais pra trás Aqui tá original Mesmo assim Você fica na posição Você fica ereto Você não cansa os ombros O banco É muito confortável As pedaleiras Estão na posição Legal Assim pra uma crossover Lembrando que Essa aqui é uma moto crossover Que é um misto Aí Olha eu tentando Tirar o O pisca né E apertei a buzina Troquei É Era um misto aí Dos dois ou três mundos Né Trail Street Né E uma Uma esportiva Então as pedaleiras Elas são Levemente recuadas Posição de pilotagem Muito boa Muito confortável O banco A densidade do banco É muito boa É uma moto que você Eu posso dizer com toda tranquilidade Porque eu já rodei nessa moto Em outras oportunidades Não nessa aqui Mas na versão mais antiga É uma moto que você pode viajar Você pode usar na cidade É uma moto de multipropósito É uma crossover mesmo Legítima E uma moto Extremamente honesta Então você pode Comprar essa moto Sabendo que Cada centavo Que você pagar nessa moto Vale Vale galera Vale muito Aceleração Muito Muito precisa Você não Se você der Um pouquinho de acelerado Ela vai Ela responde É uma moto Que ela tem uma resposta imediata Olha só Ó Câmbio preciso Não sei se eu vou conseguir Achar um defeito Nessa moto Vamos ver se eu acho algum Difícil Viu pessoal O motor não vibra Galera Não tá vibrando Nada Não tô sentindo nada E olha que eu tô Em última marcha E ela não tá Dando aquelas Engasgadinhas Pedindo a redução Não Vamos a ficha técnica Moto pesando 183 kg Peso seco Tanque de 17,7 litros Muito bom Podia ser um pouquinho mais Tá Mais autonomia Excelente Essa moto aí Você faz em torno de Uma tocada boa Essa moto não tá maciada Então Maurício ele tá fazendo Em torno de 23 Mas é porque ela não tá Amaciada ainda Acredito que ele vai Alcançar aí quase 30 28 km por litro Ele alcança Se ele amaciar bonitinho E fizer o trabalho de casa Ele chega aos 30 Mas numa tocada Tio Chico Eu acho que esse tanque Podia ter vindo aí Com os 19, 20 litros A moto ia ser incrível Acho que esse é o único Ponto negativo Que eu vou levantar É Farol LED Não é full LED Tá Se vocês pensarem que ela é full LED Ela não é full LED Porque os piscas Eles são de lâmpada halógena A lanterna traseira É LED Freio ABS Nos dois canais Torque De 4,5 kg Vamos botar 4,5 kg Mas eu acho que 4,4 kg Mas 4,5 kg de torque A 8.500 RPM Não 7.500 RPM 7 Desculpa Torque de 4,5 kg A 7.000 RPM Desculpa pessoal 7.000 RPM E cavalaria De 50,4 kg A 8.500 RPM Excelente Excelente Moto Muito equilibrada Tá Não precisa mais do que isso Não há necessidade Mais do que isso Ah Outro ponto negativo Você vê que são coisas Muito pontuais Mas que poderiam Deixar uma nota 10 10 10 10 mesmo É E um louvor Né Que é A falta de um marcador de marcha No painel Acho isso Tá Faltou um marcador de marcha E eu acho o painel Também muito pequenininho Mas isso aí é uma opinião minha O painel é muito bem Bem feito Muito bem É legível Mas ele é pequeno Ele podia ser maior Olha quanto sobra aqui em cima Podia ter usado toda essa estrutura Então você tem só esse pedacinho aqui de painel Enquanto podia ter usado Toda a estrutura aí do painel mesmo Olha quanta coisa sobra aqui Eles deixaram aqui em cima A parte de luzes espia Mas podia ter aumentado mais esse painel A bolha O Maurício disse que dá turbulência Mas eu não senti Tá Mas eu também não consegui botar um top speed Freios ok ABS Beleza ok Padrão Eu acho que o que me deixou mais Feliz com essa moto E assim Nota 10 com louvor É o conjunto Essa moto Ela tem um conjunto em excelência CB500X Ela vale cada centavo Vai pagar caro? Ela tá cara? Tá Mas ela vale Ela vale cada centavo Ela tem um equilíbrio no conjunto excepcional Então Quais são os pontos de extrema Extremamente positivo pra essa moto? Motor Motor que tem respostas rápidas Bom torque Boa cavalaria Freio motor Galera Uma coisa que eu gosto muito Que eu sinto falta em algumas motos Essa moto tem freio motor E o que que é o freio motor? Eu evito usar muito freio Em motos que tem freio motor Bom freio motor É quando você desacelera Ela responde e já reduz O motor já reduz a velocidade Você não precisa frear Então se eu tô em alta E desacelero Vou botar aqui pra você ver Ó Presta atenção no painel E ela reduz Ela dá uma redução boa Ela tem um freio motor bom Se eu reduzir as marchas Ó Tô reduzindo Freio motor excelente Então Ela Com esse freio motor Eu diminuo A utilização Das Das frenagens De freio Então eu economizo pastilha Eu tenho uma segurança também Quando eu tô descendo Quando eu tô no declive Descendo na ladeira Então o freio motor é sempre bom Tem moto que não tem freio motor Tá Motores muito giradouros A exemplo Da Z300 Ninja 300 A Versys 300 Freio motor não é muito bom Porque é um motor que gira muito Acredito que com a Z400 Eu sinto isso também Mas vamos ver Vocês vão ver o vídeo aí Ó Aqui O que eu fiz o teste da Z400 E aí já dá pra ter uma prévia Uma ideia de como é que vai ser A Versys 400 Que vai competir com essa moto aqui Tá A Versys 400 vai pra briga Briga boa com a CB500X 2020 Resposta rápida do motor Câmbio muito preciso Que moto Que moto Que moto Que moto Asa de frango Asa de frango Que moto Incrível A boa notícia É que a asa de frango Ela vai fazer Queima de estoque Dessa moto 2019 Em 2020 Então tem muita moto Então tem muita moto Ainda pra ser vendida E eu tenho certeza Que a asa de frango Vai botar pra queimar estoque Então se você Quer aproveitar pra comprar Uma 2019 Sinceramente E aproveitar pra comprar Com preço mais Mais em conta Sinceramente Vai de 2019 Se você tem grana Pra comprar 2020 Show Se você tá num consórcio Pra 2020 Ou se você tá num consórcio De uma CB500X Beleza Fica no teu consórcio Pra você pegar Olha o torque Não mudei de marcha Tô em última marcha Não mudei de marcha Ela responde Bem Na retomada Eu gosto disso Eu gosto de moto Que eu não preciso ficar passando marcha E aí eu acho que vai ser O que vai dar grande vantagem aí Sobre a Versys X400 A CB500X Por quê? Ela tem um motor Que não é tão girador É um motor que tem muito torque Que responde rápido Marcha o câmbio com engates precisos E você tem resposta aí Em praticamente todas as rotações do motor Bom Continuando meu raciocínio Acho que a asa de frango Vai botar muito essas motos aí Pra queimar estoque Vamos ter aí Boa surpresa em 2020 Com preço aí De CB500X 2019 Muito em conta Então se você tá num consórcio De uma CB500X Beleza Continua Firme e forte Mas se você não tem Um consórcio Tá com pouca grana Mas quer pegar uma CB500X Mais em conta Vai sem medo Vai na 2019 Paga mais barato Tá? A 2020 Ela vem com algumas Algumas coisas diferentes Que é o aro 19 na frente A roda 19 na frente Essa aqui ainda acho Pro uso urbano Mais interessante Porque é o aro 17 Você usa aí Pneus 17 E é um pneu Mais adequado Pro meio urbano Então Ponto pra essa aqui Em relação a 2020 Outra vantagem Da 2020 Em relação a essa aqui Duas vantagens É que a 2020 Vem com a embreagem deslizante E o painel Mais completo É isso E o design também Bem mais bonito Eu acho o design Dessa moto aqui Incrível Galera É uma moto esperta Pro meio urbano Vocês tão vendo aqui Que eu tô de boa Tô na altura De uma picape Vou passar do lado Dessa picape aqui Tô na mesma altura Passo entre os carros Não fico preso Em engarrafamento Deixa eu passar aqui Vou ficar na mesma altura Da picape Aí Mesma altura da picape Moto econômica Moto com torque Moto equilibrada Excelente Excelente A ciclística dela É muito fácil Até como o Maurício Tinha me dito A ciclística dela É muito fácil Muito fácil mesmo Não é uma moto Que requer Pessoas experientes Então Não aconselho Essa moto Como primeira moto Tá Mas se você quer Fazer um upgrade Você tá na 250 Você tá na 300 Quer subir Ou se você saiu De uma O scooter Como o Maurício Saiu O proprietário Dessa moto Não vejo problema nenhum É uma moto Muito fácil De pilotar Eu fico impressionado Como esse motor Aqui ele responde rápido Como ele tem Uma resposta rápida E como ele dá Dá torque Aqui ó Rápido Aceleração muito rápida Dessa moto E olha que esse mesmo motor É utilizado na família toda Na F Na R E na X Que doideira Que doideira Essa moto já tô dando Troféu joinha Desde que eu sair Freio motor Eu dou uma leve Desacelerada Aqui Freio Usei muito pouco Freio Nessa moto E a suspensão dela Tá muito soft mesmo Ela tá muito adequada Pra uso urbano Eu acho Só um pouquinho Arriscado Pra uma rodovia Você ter uma Suspensão tão Soft assim Pra o Maurício Tomar um pouco De cuidado Nas curvas Em alta Pra que ela não fique Muito jogando O fundo Pelo fato De ela estar muito Molinha Mas pra uso urbano É uma delícia A suspensão Dessa moto Copia muito bem Excelente Essa moto é toda Excelente Tá pessoal Me impressiona Muito as retomadas Dela As acelerações Rápidas Como o motor Dela responde rápido Eu gosto Muito do ronco Ela tem um ronco Grave A ponteira É original E ela Mesmo assim Ela mantém Um ronco gostoso Não é irritante Mas um ronco grave E lembrando pessoal Essa aqui é uma moto Bicilíndrica Bicilíndrica Dois cilindros Em linha Redução Eu me senti Eu me senti bem alto Nessa moto Fiquei até impressionado Eu achava que Eu acho que ela mudou Um pouco A posição de pilotagem Em relação A 2015 Que eu pilotei Eu estou me sentindo Mais alto nela Do que na 2015 Pode ser uma impressão Minha Mas Eu estou me sentindo Mais alto Mas Eu lembro que eu fiquei Muito impressionado Com a 2015 Nada mudou Nada mudou As melhores impressões Possíveis Dessa motocicleta Então família É isso CB500X Sem dúvida Uma das melhores motos Vendidas hoje No mercado Vale Cada centavo Se você está pensando Em comprar uma moto Dessa Para uso urbano Para viajar Para fazer longa viagem Para fazer curta viagem Não importa Essa aqui é uma crossover É uma moto que você faz Tudo Se joga Vai fundo A 2019 Ainda está valendo Muito a pena Tá bom? Se você tem dúvida Manda Coloca aqui nos comentários Se você tem alguma sugestão Se você quer Perguntar alguma coisa Para o Maurício Que é proprietário Se você quer Qualquer dúvida Que vocês tenham Deixe aqui nos comentários Que a gente vai fazer Tanto eu quanto o Maurício A gente vai ter Todo o prazer E toda a satisfação Em respondê-los Deixa eu só fechar aqui A matéria Falando o seguinte Troféu joinha Para essa moto Desde o momento Que eu saí daqui Troféu joinha Essa moto aqui É simplesmente Uma das melhores Do mercado Não tem conversa Tá bom? Beijão para vocês Parabéns pela aquisição Viu bicho? Essa moto É um espetáculo E esquece de dar um joinha Participa das rifas Do canal Me segue lá no Instagram Que tem todo dia Tem promoção Dos meus patrocinadores E se você quer Comprar essa moto Compra Não pensa duas vezes não Compre essa moto Beijão pessoal Valeu Tchau